Saudade é o braço do queixum É flor que desbota sem perfume É o desvio do carinho azul É o cansaço padrinho nos braços Um traço, uma peça de vinho Uma foto mais que não caminha Que despe insurde na alma Feito muito em cima É recordar o mesmo barco Eu fui a estilhaço de desejos Que adormece a cama vazia Saudade é lembrança do idade É parecendo um tesouro de alicerce É o amor que te queima Sem fé de licença De mãos dadas pra solito É recordar o mesmo barco no furinho É estilhaço de desejos Que adormece a cama vazia Saudade é lembrança do idade É parecendo um tesouro de incêndio Saudade é lembrança do idade Que despedida que escorre pelo mundo É afogar a alma em um boco e o viro É sonhar a cortar o teu acaso É um trauta de escasso em comunhão A união dos papos Solitário e contrário É o inverno em pleno verão É ausência, a vulgar, a cemidade É o passado, a humanidade É a religião É uma dor que te queima Sem fé de licença De mãos dadas Com a solidão Com a solidão